Olá minha gente, hoje eu vou gravar esse vídeo para vocês mostrando como deixar o arroz branco saboroso e nutritivo. Então vamos lá, se você é novo por aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho que aqui nós temos muitas receitas vegetarianas. Então aqui gente, vamos lá, já tem aqui a verdura cortada, né? Aí vocês vão colocar a verdura aqui, eu não vou colocar toda, essa verdura é muita. Mas aí depois eu deixo na descrição do vídeo a quantidade, certo? Pronto gente, ó, aqui a verdura, né, tomate, cebola e pimentão. Agora eu vou colocar o alho, ó, dois dentes de alho. Vou ralar aqui. Quem tem espremedor, espreme. Ou então quem compra daqueles que já vem pronto, né, uma colherzinha dá certo. Uma colherzinha daquele, daquele alho que já vem pronto. Agora, é colocar os temperos, certo? Eu não vou colocar muito, aqui é tipo como se fosse sal. Vem sal, alho, tempero que eu gosto de usar, que é sabor a mim. Sempre eu mostro para vocês. Vem sal, alho, cebola, um monte de mistura aqui. Eu não vou colocar muito, porque o arroz já está salgado, né? Já tem sal no arroz. Aqui é o açafrão, como sempre eu mostro para vocês, ó, o açafrão, esse amarelinho. E agora o colorau. Pronto, agora eu vou colocar o azeite. Uma colherzinha só de azeite. Pronto. Agora eu vou levar para o fogo e refogar no fogo, certo? Essa verdura. Pronto, gente, ó, já está aqui no fogo. Vou deixar refogar essa verdura aqui, ó. Quando você vê que a verdura já está cozinhada, então você tira, certo? Já está, é porque já está boa. Pronto, gente. Eu já provei e já está cozinhada. Eu coloquei só o pinguinho de água para cozinhar, certo? Melhor. A verdura. Agora eu vou colocar dentro do arroz. Pronto, gente. Olha, aqui está o arroz branco, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas o arroz branco, ele vem polido e ele vem sem nutriente. Então, é importante que você faça esse processo, né? Para deixar o seu arroz nutritivo, certo? Agora eu vou colocar aqui a verdura e vou misturar no arroz. Agora vou colocar o milho. Aqui era só o restinho de milho que eu tinha aqui em casa, certo? Mas com milho fica bem melhor. Se você tiver aí, ter mais do que esse é bom. Agora, por último, vou colocar coentro, né? Para dar um gostinho melhor. Pronto. E ficar colorido o nosso arroz. Pronto, gente. Gente, olha, aqui foi como ficou... Aqui foi como ficou o nosso arroz, olha. Branco ficou lindo e colorido e saboroso. Pronto, então é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, deixa aí o meu joinha, né? O meu like para estar me ajudando. Compartilhe com os seus amigos e comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita ou desse vídeo. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?